Militares brasileiros embarcaram para os Estados Unidos para participar de um exercício conjunto com as Forças Armadas Norte-Americanas. A viagem faz parte de um programa de cooperação entre os dois países que prevê a troca de conhecimentos sobre técnicas e procedimentos de defesa. Uma troca de conhecimentos sobre doutrina, técnicas, táticas e procedimentos de defesa entre o Exército Brasileiro e o Exército dos Estados Unidos. Essa é a proposta do CORE 22, programa de cooperação entre Brasil e Estados Unidos que prevê exercícios bilaterais anuais até 2028. O que acontece quando você vai para um local desse? Você faz uma reciclagem de conhecimentos para ver o que o país, a integração, o que ele faz. Até porque tem muito material diferente, o armamento diferente, então você faz esse trabalho e o grande ganho é esse, esse tipo de integração, de preparação que é feito lá. No ano passado, o evento aconteceu em território brasileiro e contou com a presença de 240 militares norte-americanos. A nossa doutrina, os aspectos doutrinários são muito semelhantes, então não há essa dificuldade em atuar conjuntamente. Então esse exercício, essa parte da interoperabilidade, justamente ela tem um ganho muito grande.